E aí minha galera, hoje mais uma trollagem no canal do Fidelio E como é que vai ser a trollagem aqui, vou até encostar aqui um pouquinho Como é que vai ser a trollagem? Eu comprei Umas bombas de peido Como é que é isso? Eu não consigo explicar bem pra vocês Mas é um negocinho que o cara aperta Aí ele vai, explode Aí quando eu explodir, fica um cheiro de fósforo, um cheiro de peido Um cheiro de merda tão grande Que o cara fica com nojo, dá vontade de vomitar E o que eu quero fazer? Eu quero que a história pertipeliu em cima dele Não machuca, entendeu? Mas fica um cheiro horrível E como é que vai ser? Eu vou dizer a ele que a gente vai fazer uma divulgação A gente vai fazer uma divulgação, dizer que é um track Porque é como esporte, né? É um trackzinho pra criança, um negocinho pra criança E é muito barato E pagaram um valor bom, porque quando ele vê que tem dinheiro envolvido Ele faz a divulgação tranquilo Vou dizer quanto é que deu e tal E galera, eu já liguei pra ele Ele tá tomando uma na casa dele Eu ia fechar a feira E tá tomando uma na casa dele E o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá Já fazendo raiva a ele Atrapalhando a bebida dele Porque ele tá tomando uma lá Como ele disse, né? E depois que ele ficar bravo, bravo, bravo Eu vou dizer, não, tem um negócio pra você Tem uma divulgação Você vai ganhar dinheiro Já toma o dia todo de raiva Que eu esse dinheiro Aí ele vai ficar, né? Vai ficar balançado Então eu vou chegar na casa dele agora Tô aqui já perto já Já esquematizei tudo E fique ligado aí no vídeo Chegando aqui na casa dele E aí, rapaz O forró aí tá bom, tá? Que pariu Que pariu O forró aí tá bom, tá, rapaz Eu vou parar o carro no meio da rua Eu vou parar o carro no meio da rua Que pariu O que foi, rapaz? Que estresse é esse, rapaz? Mas que foi não, cara Não é que foi não Nasceu a chapeira Nasceu a chapeira Eu tô tomando uma cervejinha Comendo uma garrinha capoeira Aí tu rindo a carro do caramba Não, mas hoje Eu vim filmar você tomando uma mesmo Eu quero ver você se divertindo, rapaz Mas eu tô tomando uma Foi Aqui é de manhã Bota Aqui é de manhã Ó, ó Daqui é da coelha Pega a galinha E outra coisa Eita Eita danado, homem Aí gosta de um pé, viu? Aqui Olha E daqui a pouco Eu vou mostrar uma parceria que eu fechei ali Daqui a pouco Não pensei agora, não Que tem isso aqui, ó Pra você comprar mais cervejinha É Se animou? Se animou? Se animou ou se animou? Apoi, pô Me dê um celular aqui Que eu vou botar agora Sabe o que? Hum Mandei fazer uma música pra você Foi, não Foi E eu vou botar ela agora Fui agora, né? Não é nome Falei em dinheiro Ela já tá animada Agora pode comprar mais Olha Mandei fazer uma música Agora Barão e da Pisadinha Fui a música pra você, meu Barão e da Pisadinha? Barão e da Pisadinha Eu vou colocar aqui Agora eu quero Eu quero você animado Eu quero você animado na hora Porque senão vai ficar feio, pô Que ela fala uma só pra você Eu quero você botando pra gerar, mami Vou colocar aqui E outra Ah Oi Oi É a sua música, rapaz Tá na fila É a puta aqui pra mim Não é a sua música Você vem na cara pro caramba De outra com a minha cara aqui É a sua música, rapaz Mandei me te arrombar Olha aqui o nó da fila aí O nó da fila É a sua música, meu amigo Aí tu aí Aí tu aí manda ele fazer isso aí, é? Ele fez pra você Aí tu aí manda ele fazer É A da fila Isso é realmente pra você, rapaz Vai pra tudo aqui pra mim O melhor que você fez, seu caralho Você toma todo dia É o melhor negócio Espeça Tu tá com a molecha não, pô O cara fala uma homenagem pra tu O ane tá achando rir Agradeça a ele Agradeça a ele, rapaz Vai agradecer Vai agradecer Vai vendo a fila Vai vendo a fila A puta que pariu, rapaz Cara, como é o seu e aqui Tu é o galo Tu é o galo do propaganda Toda fila É de assado já Que dano daqui, hum Não, olha Agora roubo a parte boa Rou a parte boa agora Você não tá querendo, não? Você não tá querendo que eu falo pra você, não? Eu fechei uma parceria pra gente, hum Fechei uma parceria pra gente Porque você não chegou aqui pra falar de negócio de coisa Você vai lá pra... Ei, eu mandei pra fazer uma mojinha pra você Ó É, pra puta que pariu com você Eu vou desligar aqui, viu O celular, vou tirar até o celular daí O celular daí eu vou botar aqui Porque A divulgação Era bom você tirar até a cerveja daí Pra quê? Pra que eu acelero aqui? Que é uma divulgação hoje pra negócio de criança Aí, cerveja pra dar um... Um brinquedinho novo agora que fez Ah, pois tá bom Deixa aí Deixa aí que tá Não, mas cerveja Eu tô tomando um dia Chega a beira Aí... É, porque é uma criança bebendo, pô Não, mas a cerveja é outra coisa Uma criança bebendo é foda É por que pariu, senhor É foda Aí o conselho de telar vem aí Aí vem denunciar eu Que eu tô filmando uma criança bebendo Manda aí, conselho de telar vem Pronto, olha Eu vou buscar ali Agora é o seguinte Eu vou explicar a você antes, né Pra você depois já saber o que vai fazer já O brinquedo que fizeram pra criança É um traque-traque que não machuca Um traque-traque que não machuca não Não machuca não Porque não tem pólvora, entendeu? Você tem medo de bomba? Tem Por quê? Porque explode pra machucar, né? Pronto, esse negócio não machuca, entendeu? Não machuca É um traque-traque Que é um líquidozinho que Expande o negócio e explode Só que não machuca ninguém Não mela ninguém Entendeu? Então eu vou fazer Eu vou pegar aqui no carro agora O negócio Olha Agora a parceria é boa, viu? Parceria é boa Parceria é boa Será que eu diga? Quanto é que foi? Dizinho Dizinho Será que eu diga, né? Tu sabe que o pessoal arruma coisa boa pra tu, né? Dinheiro de uma raica Dinheiro de uma raica? Dá pra tu comprar a fábrica da raica Fábrica não Eu posso beber daqui Olha Foi isso daqui, ó Cinco reais Cinco mil, Donato Cinco mil, Donato Tu acha que eu peço o negócio de cinco reais pra tu? Cinco reais Um, dois, três, quatro, cinco Tu não sabe que a parceria da gente é boa, rapaz Não, a parceria é E mais pro YouTube? Cinco mil Olha Deixa eu pegar aqui o negócio aqui Eu vou explicar a você como é que é, beleza? Eu vou colocar aqui na mesa o estraquezinho Olha, galera Não tem bomba não Não tem pólvora Não tem pólvora Não tem pólvora não É, não tem pólvora Eu vou começar a gravar daqui a pouco A gravar a parte que a gente vai cortar Porque eu vou pegar essa parte desse vídeo E postar no Instagram, entendeu? A partir daí a gente não pode começar mais nada Você já tem que saber o que fazer Entendeu? Então você já fez o seguinte, ó Na hora Você vai apertar Até estourar cada bolinha Tu tá sentindo uma bolinha aqui? Tô Vê se tu sente Tu tem que estourar essa bolinha Tá quente Tá no sol Tá no sol, pô Tá no sol Olha Mas isso aí não machuca Você pode botar perto de você Entendeu? Porque o certo mesmo Pode botar aqui pertinho O certo mesmo é ele explodir por si só Porque ele vai inchar